Eu vi uma pomba quando eu fui ver o nascer do sol E ela olhou pra mim com cara de guaxilim Procurava encontrar o besouro perfeito Mas ela só encontrou eu fingindo ser um tesouro Em formato de loteria do baú Da loucura e não da felicidade Porque ela não tá aqui Ela tá vestida de guaxilim E eu tô vestida de besouro E eu tô vestida de guaxilim 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 A CIDADE NO BRASIL